Pensando bem, não é mudar por mudar Faltava encontrar um cara sério e experiente Que lute pelo trabalhador Demorou, mas chegou nosso senador Finalmente, graças a Deus um voto consciente Agora já comi um 9-9 pro Senado Esse é diferente Finalmente, um homem sério médico da gente Agora já comi um 9-9 pro Senado Esse é diferente Pensando bem, não é mudar por mudar Faltava encontrar um cara sério e experiente Que lute pelo trabalhador Demorou, mas chegou nosso senador Finalmente, graças a Deus um voto consciente Agora já comi um 9-9 pro Senado Esse é diferente Finalmente, um homem sério médico da gente Agora já comi um 9-9 pro Senado Esse é diferente Finalmente, finalmente Já comi é diferente Em ti